Professores da Flórida são obrigados a esconder livros para escapar de acusações criminais. Cidade de São Paulo, Folha Prez. Um aviso distrital do estado americano da Flórida fez que professores de diversas escolas escondessem livros em sala de aula para escapar de acusações criminais. Os educadores tentam se adequar a orientações emitidas nas últimas semanas pelo Departamento de Educação da Flórida. No dia 18 de janeiro, o órgão afirmou que bibliotecas de sala de aula devem ser aprovadas e selecionadas por um especialista de mídia. Uma orientação ambígua que pode ser lida até um tipo de censura. O aviso é uma implementação da lei que exige a aprovação prévia do material a ser usado com os estudantes. A controvérsia norma do estado, que entrou em vigor em julho ao ano passado, determina que os livros sejam apropriados para a idade, adequados às necessidades das crianças e livros de pornografia. Em tese, nada de irregular, mas soube-se a isso o contexto da lei que ficou conhecida como Don't Saygay, que também proíbe que professores discutam temas relacionados a gênero e sexualidade e as medidas mais recentes que vetam conteúdos sobre questões raciais. Um porta-voz do Departamento de Educação disse na terça-feira de 31 que a distribuição de materiais prejudiciais a menores pode levar a perda de até 5 anos de prisão e multa de 5 mil dólares. Já os especialistas de mídia citados do aviso distrital devem passar por um treinamento que até o mês passado ainda não vinha sendo oferecido até o mês passado. O atraso fez com que algumas escolas da Flórida deixassem de comprar livros. As restrições revoltaram pais e educadores que foram às redes sociais publicar vídeos e fotos de estantes vazias. Em pelo menos dois condados do estado, escolas fecharam as bibliotecas e sala de aula. Segundo o jornal The Washington Post, Maria Brasfer, membro do Conselho da Associação para a Média de Educação do estado, disse que em uma escola as crianças começaram a chorar ao pedir que o diretor não pegasse os livros. Apoiadores da medida também foram às redes sociais defender um professor ou qualquer adulto vai enfrentar uma acusação criminal se distribuir conscientemente material escandaloso como imagens que retratam conduta sexual, acressão sexual, bestialidade ou abuso sado ou masoquista. Quem poderia ser contra isso, afirmou pelo Twitter o comissário da Educação do estado, Amadar Diaz. Seria negra que os professores tenham que esconder seus livros por causa da nova lei. De acordo com o Washington Post, o condado de Manatê afirmou em comunicado à escola do mês passado que as instituições devem revolver ou cobrir todos os materiais que não sejam enjaminados. A medida seria necessária até que todos os conteúdos tiverem sido revisados por um especialista em mídia de serem aprovados e apresentados em uma reunião. No condado de Dunval, os dirigentes informaram aos funcionários das escolas que as bibliotecas seriam temporalmente reduzidas para incluir apenas os livros aprovados, ainda segundo o poste. Diferentes medidas legais impõem um círculo a educadores do estado dos últimos meses. Há um ano, o Comitê de Educação do Senado Estadual aprovou uma lei que proíbe a escola de incentivar discussão sobre orientação sexual e identidade de gênero. O texto, que na época foi alvo de proter da comunidade LGBTQIA+, prevê restrições quanto o assunto for abordado de uma forma que não seja apropriado para a idade ou para o desenvolvimento dos estudantes. Não se detalha qual seria a idade ou forma adequada para abordar o tema. Mas, recentemente, em janeiro deste ano, o governador da Flórida, John Holm de Santis, baniu a implementação de um curso extracurricular sobre estudos afro-americanos do ensino médio do estado sobre a justificativa de que o projeto era uma forma de doutrinação. O político é um dos nomes mais poderosos do partido republicano atualmente e tenta se viabilizar para 2024, rivalizando com o ex-presidente Donald Trump.